E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e nós estamos saindo do Natal, entrando no ano novo, né? E muitas pessoas me perguntam, Ritual Master, me fala um deck bom pra montar, um deck de ritual, eu quero jogar de ritual, eu vejo seu canal, que deck de ritual eu monto? Não se preocupem, meus queridos, porque no vídeo de hoje nós vamos fazer uma tier list completa com os melhores e os piores decks de rituais pra 2024, como sempre, na minha opinião, na minha humilde opinião do cara que se chama de Master dos Rituais, né? Então venha comigo nessa caminhada, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta alguma coisa aí e vamos para a lista. Tá, vamos lá pessoal, primeiramente aqui vamos explicar as coisas antes que o pessoal derreja aí. Vamos lá, nós temos algumas coisas, nós temos o deck competitivo, entre aspas. Por que entre aspas? Porque ser competitivo, né, é ser meta, né, ser tier. E às vezes o deck não tá no meta, às vezes o deck vai, o meta muda, então dizer que o deck competitivo tem que ser entre aspas, beleza? Ah, nós temos o deck jogável, ele é jogável, dá pra se jogar com ele, legal, é bacana. É, não vai trazer problema pra você não, né? Ah, nós temos o Forfã, é aquele deck que joga no Forfã, é divertido, é bonito. Aí tem até no Forfã, é ruim, que tem, tem deck que é, até no Forfã, ele é ruim, é? E é só um meme, gente, é só um meme que eu botei aqui e não tem que se preocupar muito não. Aqui eu coloquei a maioria dos decks que são realmente de rituais e alguns memes, entendeu? Só pra gente citar aqui e ficar mais completo, beleza? Bem, dizendo isso, né, eu até queria botar uma deck list pro pessoal, só que são muitos decks de rituais, né? E nem todos aqui tem deck list, só que eu vou fazer o seguinte com vocês. Vocês comentam aí um arquetip e o arquetip que tiver mais comentários, né, a gente vai fazer uma atualização para 2024, né? Então se você falar necróis, a gente vai falar e tiver vários comentários escrito necróis, a gente vai fazer um vídeo necróis. E aí se o segundo for novelas, a gente faz e assim sucessivamente até a gente ter todos atualizados. É claro que, né, que alguns já foram atualizados recentemente, procuram aí no canal, mas tem alguns que estão meio esquecidos, né? Por fim, como a gente já colocou tudo na pauta, vamos começar. Bem, vamos começar, vamos tirar alguns daqui, né? Vamos falar de um queridinho, de algumas pessoas, o BLS. Até no for fan, ele é ruim. Vamos lá, eu vou tentar dar uma explicação de o porquê. Vamos lá, vamos ter alguns fatores para avaliar. Primeiro, a gente vai considerar eles como os outros decks de modo geral. Porque para um deck ser competitivo, ele tem que ser bom contra os decks de modo geral. Quando chegar em um certo ponto, que a gente sabe que ele vai perder para todo mundo, a gente vai comparar ele com os outros decks de rituais. Entre eles aqui, qual seria uma opção melhor? Sabendo que eles são ruins, mas eu acho qual é a melhor do que o outro. Beleza? E aí, nós vamos falar o custo-benefício, né? Ou se ele é bom em fazer aquilo que o deck se propõe a fazer. E se o deck se propõe a fazer alguma coisa. Beleza? Beleza. Então, vamos começar com o BLS, que ele é um bom deck para a gente falar sobre isso, né? Primeiramente, ele não é competitivo, ele não vai bater com ninguém e tudo o que faz. Então, a gente vai botar na categoria do Forfã e botar ele para competir com os outros decks, né? Então, até o Forfã, ele é ruim. Por quê? Porque o BLS, ele é um deck de ritual que sofre de um problema muito grande. Os rituais são antigos e até tentaram atualizar eles, só que com uma mecânica muito ruim. Para quem não sabe, a mecânica do deck de BLS seria você dar efeitos para os seus monstros rituais usando guerreirinhos pequenos, né? E aí, eles ficariam um pouquinho melhores. Só que mesmo com essa estratégia, o deck de BLS, ele é ruim. Beleza? Não tem ferramentas dentro do Arquitip para você chegar e fazer aquilo que você quer fazer. Então, não tem sentido nenhum. O BLS, até mesmo no Forfã, ele é ruim. Porque você vai enfrentar um outro deck Forfã e o deck Forfã do cara vai conseguir fazer aquilo. Por exemplo, você vai enfrentar um Melfi. É capaz do Melfi vencer o BLS, porque o Melfi, pelo menos, ele gira. O BLS, se você botar um bicho grande no campo, tudo bem. E nem adianta você falar que vai fazer alguma coisa, botar uns bichos de kills e demais, porque aí não é BLS, né? Aí você está fazendo um deck que vai ganhar com tudo, menos invocando o ritual. E a gente vai tentar considerar que você está usando ou o deck focado no ritual. Porque senão não faz sentido nenhum. É só um brick no deck. Beleza? Beleza, né? Vamos falar agora de um deck bom, né? O Mikanko. Um deck competitivo. Beleza? Bem, considerando que vai fazer sentido os lugares que eles estão, beleza? O Mikanko, ele, no Master Doom, caso você jogue Master Doom, ele tem uma mecânica de quebrar campo, que seria a mecânica raiz do deck de Mikanko. É o que você realmente quer fazer com o Mikanko, né? Saiu no TCG há um pouco tempo. Um deck que usava Isolde para fazer alguns campos, aproveitando que uma das Mikankos, né? É de fogo e guerreiro. Só que como a Isolde morreu, né? Esse Mikanko mais combeiro, na minha opinião, não vai vingar. Até dá para você tentar, mas eu acho que a Mikanko, a engine de Mikanko, ele é bem legal em quebrar campo, né? E mais uma vez, ela consegue. O que que o Mikanko quer fazer? A Mikanko quer botar um bicho grande no campo do oponente, bater nele com seus bichos e ir interagindo. O Mikanko consegue fazer isso. A Rime busca tudo. As meninas, elas são muito boas. Elas casam com a mecânica. É uma mecânica que dá para fazer. É uma engine pequena, elas rodam. Então, com certeza, ela é competitiva, né? Então, você tem que entender que a mecânica ou deck tem que se propor a fazer alguma coisa e fazer. Claro que na versão competitiva, como eu falei, eles combavam mais do que realmente batiam no cara com zero de ataque. Mas, enfim, funcionava dentro da mecânica de Mikanko, né? Vamos lá. Vamos agora para o Novelis. Novelis, ele é jogável. O Novelis, ele tem uma proposta que ele consegue fazer, que é tributar os monstros do oponente. O Novelis, ele basicamente deveria ser um deck de ir em segundo, porque aí você vai quebrar o campo do oponente, o cara vai botar um monte de mão de ataque e você vai conseguir fazer isso, né? O Novelis, ele tem uma mecânica boa, que de tributar muito por ele sem dar alvo, consegue tirar vários bichos do campo. Ele tem uma engine jogável. O Novelis, ele tem muita carta de busca dentro da engine, um acesso ao outro. Então, eu acho bem legal ele, beleza? Ele consegue fazer uma board relativamente boa ainda primeiro. Contra os outros decks de rituais, ele tem vantagem. Como eu falei, ele tributa sem dar alvo. Até no Master 2, recentemente, teve um evento só de ritual e o Novelis era um dos melhores, né? Então, isso é bem interessante. Porém, para ele ser competitivo, de fato, ainda falta ele não brincar tanto, ele ainda não tem muito espaço. Ele é um deck que ainda sofre muito por conta da mecânica de ritual, né? Ele não é tão pressivo, ele não é tão versátil, mas eu gosto de Novelis e vou botar ele aqui em jogável. Beleza? Beleza. Nós temos o Dryton. O Dryton, por si só, ele é competitivo, né? E com certeza, se você botar na balança o Mikanku e o Dryton, o Dryton é o melhor. Primeiramente, que ele é muito opressivo quando ele comba, beleza? Ele tem campões enormes, claro que usando vários outros recursos. Mas é o deck de Dryton, por si só, né? Que faz toda a mecânica. O Dryton, como já foi falado no canal, ele tem uma das melhores engines focadas em rituais, eles buscam qualquer ritual, eles buscam qualquer espelho de ritual, eles fazem rituais com facilidade, eles têm uma mecânica. Então, ele tem uma proposta muito boa de combar, ele é um deck de combo. O Dryton é um deck de combo. As pessoas podem falar que ele é mais um deck de combo do que um deck de ritual, o que não faz diferença para a nossa proposta aqui, né? Ele tem uma mecânica muito boa, ele faz o que ele se propõe a fazer, ele gira muito bem. Então, com certeza, ele é competitivo. Ele pode estar um pouco sumido, né? Às vezes o pessoal se cansa, não é cansado, já está há muito tempo aqui, mas com certeza ele está no topo do nosso competitivo, principalmente considerando os rituais. Beleza? Beleza. Aí nós temos o Gaiski. Eu vou botar o Gaiski aqui junto do Novelis. Bem, o Gaiski, nós vamos ter duas versões. Nós vamos ter a versão com Sprite e nós vamos ter a versão pura, beleza? A versão com Sprite é jogável, talvez até mesmo competitiva. Só que tem um problema. Não é mérito do Gaiski, é mérito do Sprite. Muito simples. O Gaiski sem o Sprite é um forfã. O Sprite sem o Gaiski continua sendo competitivo, beleza? Então eu vou deixar o Gaiski injogável. Por quê? Porque o Gaiski, primeiramente, ele tem uma proposta, né? Hoje em dia ele consegue botar o Negation, ele tem uma engine boa de um card combo, que invoca outro, que busca as suas cartas. Dá sim pra você jogar. Dá pra você invocar o seu ritual. Dá pra jogar com ele puro. Dá pra fazer o que o deck se propõe a fazer, beleza? Claro, como eu falei, com o Sprite ele fica um pouco melhor, mas aí seria mérito do Sprite e não do Gaiski. Então eu vou deixar ele injogável. Mas, como eu falei, você jogando, você pode sim botar os Sprites, né? Você vai melhorar seu Gaiski. Só que também vai piorar seu Sprite, né? Você melhora seu Gaiski e piora seu Sprite. Então, é com você. Mas sim, eu acredito que ele esteja aqui no competitivo. Não é problema nenhum. Bem, vamos falar de um deck que está recentemente no Duel Links, né? Que é o Firefist, né? O Firefist, muitas pessoas podem considerar que ele não é um deck de ritual, porque o ritual sai muito depois. Porém, o ritual ele não é ruim. Eu já falei disso em outros vídeos aqui no canal. O Firefist não é ruim. Sim, e no Duel Links ele é totalmente focado. Ele é o boss do deck, é o ritual. Então a gente pode falar que sim, existe uma versão de Firefist onde o ritual é o boss. E você pode passar isso para a sua vida real. Como o Firefist é um arquitipo que já foi meta na época dele, há muitos anos atrás, eles têm ferramentas, eles conversam entre si, e aí o ritual fica até que jogável. Por isso que eu boto ele no Forfan. Ele não vai ser competitivo, ele não vai bater de frente, não é a melhor versão, mas ele existe, né? E diferente do BLS, ele tem umas ferramentas em volta, porque o arquitipo do BLS foi feito nas coxas. E o arquitipo de Firefist já existia, então o ritual agregou lá. Por ele ser bom, dá para você usar, então se torna um Forfan. Firefist com ritual é Forfan, sem ritual também é Forfan. Então, em todo caso, é um Forfan. Beleza! Agora nós temos um Necrois, né? O Necrois também é Forfan, com certeza ele é melhor do que o Firefist. O Necrois é aquele papo de ser um deck cansado, né? O que o Necrois tem de consistência, falta no que fazer, né? O Necrois hoje, ele não tem uma jogada para ser opressivo contra o seu oponente, para botar pressão. Por exemplo, o Novelis, ele tributa os montes do oponente, ele tem uma counter forte, então se você for em primeiro, você tem interações para fazer. O Geis, que também, o Geis que tem o Omni-Negate, tem a Trap, que bota dois bichos no campo. Então, beleza, eles indo em primeiro, eles têm o que fazer, e tem uma mecânica, uma engine para ajudar nisso. O Necrois, o máximo que ele pode fazer indo em primeiro, é botar o Unicórnio, que vai negar todo mundo em extra deck, ok? E algumas Ranty Trap na mão, como o próprio Tristula, que nega alvo, né, para proteger o seu Unicórnio, mas mesmo assim, não é a melhor jogada do Universo, é uma jogada até bem simples de tirar, por isso que eu vou botar ele no Forfan, só que eu vou botar ele aqui como um primeiro do Forfan, porque eu acho que falta pouco para o Necrois voltar ao seu auge, beleza? Ele já teve um auge, já foi o melhor dos nossos decks rituais, só que hoje em dia ele é bem caro também, né, se você parar para pensar, o pessoal não larga o osso, então ele acaba sendo bem caro. Então, eu acho que não é a melhor opção, porque essa Tia Lista aqui também tem a proposta de falar quais são os decks para você montar focado em Rituais, né? Como eu falei aqui, como quem tem gente que joga de Duel Links, Duel Links é legal, né? A pessoa começar com um deck que ela viu no Duel Links, eu acho que faz sentido. Até o Forfan, eu recomendo você montar. Fora disso, nem pense. Agora, vamos tirar algumas coisas daqui. Nós temos esse bicho aqui, que ele é de Rocket, nós temos esse bicho aqui, que é de Armour e de Dragon, nós temos esse bicho aqui, que é de Red Eyes, beleza? Nós temos esse bicho aqui, que é de Summoner to School, beleza? Esse bicho aqui, beleza. Tirando o Red Eyes e o Summoner to School, que no Duel Links ou no Forfan, eles podem vir a existir, beleza? Um deck de Caveira Negra, que usa o Ritual, Fusão, Sincro, um deck de Red Eyes focado no Ritual. Esse Ritual não é ruim, não. Eu acho que ele é até melhor aqui. Ele, quando o oponente ativa uma mágica, ele destrói uma carta. Quando o oponente destrói um monstro, ele ativa um monstro e destrói uma carta. Ou seja, ele destrói duas cartas por turno. Só que ele é Forfan, né? O deck de Red Eyes, ele é Forfan. Então, focar no Ritual é mais Forfan ainda. Então, eu acho justo botar ele aqui até no Forfan. Ele é ruim, né? Como eu falei, eles não têm uma mecânica, um negócio em volta. Os arquetipos aqui que estão aqui, até no Forfan é ruim. São arquetipos que eles não se casam, eles não se conversam. Eles não agregam no deck, né? E esse aqui é porque é meme, né? Você não vai usar esse aqui no seu Rocket e nem esse aqui no seu Dragão Armado. Na verdade, tu não quer nem usar o Dragão Armado, né? Então, enfim. Bem, gente, continuando, vamos ver aqui. Nós temos mais uma aqui pra gente botar. Nós temos o Salamangrate. Nós temos o Burn E Habs, que entra naquele negócio, você vai botar ali no seu deck, né? Temos o Ignister, né? O Ignister também tem um bicho de Ritual. Nós temos o Odiaz. O Odiaz eu já acho que é diferente. Eu acho que você pode botar ali no Forfan. Porque o Gravity Dragon, eu vejo gente usando no deck de Odiaz, né? Por quê? O Gravity Dragon é o seguinte, quando ele entra em campo, ele retorna todas as Spell Trap do oponente pra mão dele. E o oponente não pode responder isso, o que é muito bacana pra lidar contra o deck de Fugate. E toda vez que o oponente tem que ativar um Card e o efeito, ele nem paga quinhão de vida. Ou seja, ele não é ruim como ritual, só que claramente botar esse aqui no seu deck de Odiaz é um Forfan. Só que pelo menos ele tem um arquetipo em volta que ajuda ele a fazer alguma coisa. Eu acho que o que diferencia de um Forfan pra um Forfan ruim é que o Forfan ruim não vai ter um arquetipo pra ajudar ele, né? O BLS, coitado. A Konami teria que fazer muita coisa pro BLS jogável. O BLS hoje tem Rituais, Spells e uns monstros que você talvez queira consiga tributar. É uma porcaria, né? Enfim, vamos pro Megalith. O Megalith, ele é jogável, né? Eu acho que ele está aqui como o último dos jogáveis. Eu gosto dele, acho interessante, né? Vocês sabem muito bem que eu tenho vários feitos com Megalith, né? Só que faz tempo também e ele está decaindo, né? Com certeza. Mas ele ainda é interessante, tem uma engine muito boa, uma engine ótima, que consegue ser bem versátil, fazer o que ele se propõe a fazer. Tem o Puyo Berton, tem o Aratron que muita gente gosta também. Então, é jogável sim, é jogável. Vamos lá. Nós temos aqui a Prediction Princess Tarotéia. Até no Forfan é ruim, me desculpem. Me desculpem, mas até eu tentei, gente. Eu tentei. Quando ele saiu, o pessoal Hypo, que tinha um Loki lá com cachorro de guarda e não sei o quê. Só que vamos falar a verdade, né? Como eu falei pra vocês. No Forfan, ruim, é que ele não tem um arquetip que ajuda ele a chegar onde ele quer chegar. A Tarotéia, ele tem o mesmo problema. O Ritual é bacana, o Ritual é bom, muito melhor do que os outros aqui. Mas o arquetip não se ajuda, né? Eu até poderia botar ele aqui no último do Forfan, porque a Tarotéia é boa, de fato. Ela tem efeitos bons, ela é legal. Mas como a gente tá falando do deck em si, a Tarotéia sozinha não vai fazer nada. Então, ele até no Forfan é ruim. Ah, Ritual mais, eu quero botar um deck de Tarotéia porque eu gosto. Beleza. Mas até no Forfan, ele é ruim. Você vai precisar usar o Zip Canteixo, usar muita Engine de Ritual, vai brincar bastante. E se você conseguir fazer o seu combo, sorte pra você. Porque é difícil, é muito difícil. É difícil demais. Então, pra mim, até no Forfan, o Tarotéia é ruim. Beleza? Beleza, né? Agora nós temos aqui o Cyber Anjo. O Cyber Anjo, a única coisa que ele tem de bom é a Benten. Então, botar aqui até no Forfan, ele é ruim também. O deck de Cyber Anjo, ele tem um problema, né? Ele foi da época do GX e aí a Cyber Anjo ficou presa há muito tempo, somente no anime. E aí, quando ele veio pro card game, o Cyber Anjo não tem uma proposta em si. O que a gente faz com o deck de Cyber Anjo? Ele é um deck de controle, é um deck de OTK. Ele não controla e nem faz OTK, né? Eu acho que a forma mais condizente de você jogar com o deck de Cyber Anjo é com o Herald, né? Só que aí se torna um deck Herald Cyber Anjo, onde o Herald é a melhor carta do seu arquetipo. E os Cyber Anjos estão ali pra fazer rodeio, né? Tipo assim, eu não acho que o deck de Herald Cyber Anjo seja ruim. Eu acho que o deck de Cyber Anjo é ruim, né? E como você quer que o seu deck seja mais de Cyber Anjo do que Herald, vamos considerar isso. O Cyber Anjo não faz nada. E aí tem o Herald, né? O Herald é julgável. O deck de Herald é julgável. Se você fizer um deck focado nele, né? Tipo assim, existem muitas formas de você fazer um deck focado no Herald. Até no Dryton, né? Você pode fazer ele puro com algumas fadas. Vai sair melodiosas. Talvez dê pra usar o Herald. E o Herald sempre tá ali. Eu já vi gente usando isso aqui no Megalit. Já vi usando o Herald no Veles. O pessoal gosta de usar ele em algum lugar. Então, tipo assim, fazer um deck focado no Herald não é ruim. Julgável. Ele é um negate descartando fada. Então, é julgável sim. O problema do Herald seria somente que ele não tenha o arquetipo. Mas por ele ter a Diviner, por exemplo, que é indispensável e muitas cartas em volta dele. E tipo assim, a proposta do Herald é o seguinte. Você bota o Herald no campo. Se conseguir fazer isso, é muito melhor. Por exemplo, vamos chegar aqui. Você quer botar o Herald no campo e botar o BS no campo. Se você conseguir botar os dois, você tem mais medo de qual? Eu tenho mais medo do Herald. Porque o Herald é um Omni-Negate. Ele vai dengar várias coisas. O BLS é o quê? É um bicho de 3 mil de ataque. Se você fizer ele com alguns materiais corretos, ele pode banir cartas e bater duas vezes. O Herald, se você fizer ele certo, ele é um Omni-Negate. Entendeu? As nuances. O pessoal tem que ver o vídeo todo pra entender a nuances. Tá bom, gente? Vejo o vídeo todo. Beleza. Mais um que é meme, né? Um dragão de foto aqui. Não tem o que falar. É só um meme. O Carlos Máximus. O Carlos Máximus também é um forfã. Bem interessante. Tá aqui no Necrois. Forfãzinhos. Bem legais. Dá pra você jogar com o Carlos Máximus. Só que aquele negócio. O Carlos Máximus tem um deck de dragão branco. Só que o deck de dragão branco em si não dá tanto suporte. Até saem umas cartinhas de dragão branco que interagem com rituais. Só que não é tanto coisa assim. Porém, você pode jogar com ele. Você pode ganhar partidas. O Carlos Máximus por si só é um grande ritual. Literalmente. Quatro mil de ataque. Não pode ser o de efeito. Não pode ser por efeito. Dá dano perfurante dobrado. Então ele é muito divertido. E ele funciona no forfãzinho. Beleza? Claro que você não vai chegar no excesso da vida vendo o Carlos Máximus. Mas eu acho ele bem interessante. Bem legal. E como eu falei. Até forfã. Eu até recomendo que você monte. Beleza? Beleza. Nós temos o deck do Relic Shield. O Relic Shield até teve suportes que fizeram uma mini engine. Só que ainda assim você não chega em lugar nenhum. O objetivo do deck de Relic Shield seria roubar o bicho do oponente. Para negar efeitos e para dar ataque. Só que é muito difícil. Não tem mais gene. Falta. A esperança do nosso Relic Shield é que com a chegada do tipo Illusion saia suportes. Porque para quem não sabe. Se eu não me engano. O Relic Shield originalmente no mangá. O arquitipo dele em si é Illusion. Então quem sabe com a chegada de Illusion não saia. E aí ano que vem a gente fala que Relic Shield ganhou uma engine tremenda. E subiu lá para jogar. Ou até mesmo competitivo. Não é mesmo? Quem sabe. Né? Bem vamos lá. Libromancer. Ser Libromancer é competitivo com muitas aspas né. Ele tem uma engine pequena. Cabe muita tech. Ele tem um Drone Breaker. Que faz o Omni Negate. Ele é bem versátil. Ele tem uma das engine de rituais melhores que eu já vi na minha vida né. Porque eles se buscam muito fáceis. É quase um pseudo ou um card combo. Não é um card combo que tem que ter ritual na mão. Só que você consegue jogar. Então eu acho ele interessante. Não vou falar muito de Libromancer. Porque eu já tenho vídeo aqui de Libromancer né. Vocês já viram. Então eu acho que ele é competitivo sim. Então vamos lá. Nós temos o Impicantex. Eu vou deixar ele aqui como último do For Fun. Por quê? Porque se você for comprar um set de Impicantexion. Ele vai servir em todo mundo. Então não tem por que não. Só que o deck em si puro. Ele é um For Fun. Porque você teria que botar outros rituais aqui. Só que aí você fala o seguinte. Mais uma vez. Chaos Max usa Impicantexion. Vou mostrar pra você ver. Megalith usa. Né? Você pode usar ele em onde você quiser. Aqui os decks de baixo também. Tudo usa Impicantexion basicamente né. Então. Eu acho que Impicantexion ser o último do For Fun é interessante. Porque ele vai englobar muita gente. Só que você não vai usar ele como deck em si. Você vai usar ele com o Engine. Mas é interessante mesmo assim. Acho que dá pra deixar ele no For Fun. Aqui nós temos o Dogmático puro. O Dogmático puro. Ele é jogável. Eu vou deixar ele aqui no meio. Existem algumas versões de Dogmática puro. Existem versões com Spellbook. Né? Que você usa os rituais junto com Spellbook. Tem a versão com o Zoa também. Que você tenta destruir o deck do cara. Eu já vi bastante versões de deck de Dogmático. E a Nadia é muito forte. Existem muitas coisas. Hoje. Depois do suporte que eles receberam. Ele é sim o Arquitip de Ritual. Competente. Então ele tá aqui. Injogável. Eu gosto dele. Ele tem mais vinho bacana. Não é a melhor gente do mundo. Mas ele é bem interessante. Dá pra você combar com outras coisas. Eu já perdi pra esse deck aqui. Ele é todo mago. Aí fica usando o Vila Secreta do Mago. É interessante. É razoável. Dá pra jogar. E a Engine Dogmática nunca vai ser ruim. Beleza? Beleza. Nós temos aqui um Nefts. Até no Forfão o Nefts é ruim. Eu gosto muito de Nefts. É um dos meus rituais. Arquitip de Rituais favoritos. Mas mais uma vez. Eles vão entrar naquele negócio. O Arquitip dele não se ajuda. O Arquitip dele não faz nada por ele. É um Arquitip lento. Que, nossa. Precisa de muita coisa pra melhorar. Eu nem vou me estender aqui. Porque é ruim. Né? Nós temos o Demise e a Ruim. Ele vai entrar aqui mais uma vez. O Demise em si. É um bom ritual. Né? Ele paga 2 mil de vida. Pra destruir todas as cartas no campo. E você pode fazer isso mais uma vez por turno. Só que, mais uma vez. Eu não vou falar que um ritual só. Vai segurar o Arquitip inteiro. A não ser que você seja o Harold. Né? E aí o Demise. O Arquitip dele saiu um monte de cartas. Que não ajuda nada. Não faz nada. A Konami lançou. Eu acho que quatro rituais a mais. Só pra fazer meme. Pra que eu vou lançar os rituais a mais? Pra ser tudo meme. Umas cartas que não se casam. Não se ajudam. É uma coisa horrível. Se não tivesse feito suporte. Pelo menos a gente teria uma esperança. Agora que já fizeram. Ah, vai tomar banho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Nós temos aqui um Vendred. Um Vendred. Até no Forfã. Ele é ruim. Beleza? Mas eu vou botar ali no Forfã. Por quê? Porque muita gente joga de Vendred. E muita gente joga de Vendred como expand link, expand synchro, expand tudo que você quiser. E menos ritual. E aí no Forfãzinho isso roda. Isso roda, né? Você pode fazer, sei lá. Você pode fazer um deck de Vendred. Aí você passa com uma Barone, uma Polusa, uma FP. E um monte de ritual no cemitério. Não é culpa de quem tá jogando com esse deck. É culpa da Konami. Que fez os Vendred serem melhores pra você tirar ele do campo do que pra você deixar ele no campo. Mas existe. Existe. É jogável. Não Forfã, né? Então, bola pra frente, né? Aí nós temos aqui um Mago Negro. Um Mago Negro. Também é um Forfã. Tem os ritualzinhos, né? É o Mago Negro, né, gente? Eu acho que o Mago Negro ainda é pior do que o Carlos Máximos, né? Porque o Carlos Máximos é incrível, mas... Não dá pra você jogar de Mago Negro. Isso é muito caro, né? Isso é muito caro. Mas é um Forfãzinho legal, né? Nós temos o deck de Cybersi, né, gente? Gente, deixa eu ver aqui. Existem dois rituais de Cybersi que são usados numa vertente de Cybersi ritual, né? Essa menina aqui é um ritual Tanner que faz fusão. Então, ela é bem interessante. E esse cara aqui, ele faz um pseudo-lock, né? Eu já vi o pessoal tentando usar. Não usam muito, né? Então, eu vou deixar os dois aqui no último do Forfã. Porque dá pra você brincar. E como esse é o Cybersi, né? Ele já tem muito suporte entre eles, assim, pra ajudar. Então, eles não vão ficar lá tendo um Forfã ruim, porque o arquetipo, o suporte e tudo mais ajuda eles a jogarem. Mesmo que você não seja mais efetivo, eles vão ser um Forfã legal, né? Aí nós temos o Magic Key. O Magic Key, ele é um deck de muitas coisas, né? Eu não gosto de falar mal dele, mas como ele tá no Duel Links e lá ele joga, vou deixar ele por aqui. Beleza? O Magic Key, ele tem múltiplas invocações. Nem dá pra chamar ele de ritual. Porque do mesmo jeito que ele faz ritual, ele faz 5, ele faz fusões, ele faz Exceed. Então, ele é um deck de tudo, né? E ele é um deck que, tipo assim, a engine dele é uma incógnita. Ela não é ruim. Ela tem campo que busca, ela tem ritual que busca, ela tem um bicho que recupera o cemitério. A engine é até razoável. Só que ele é tipo um pato, sabe? Ele tenta fazer tanta coisa que, no final, ele não faz nada. Só que dá pra jogar no Forfãzinho. A engine não é tão ruim assim. Só que ainda é um Forfãzinho. Beleza? Beleza, né? Nós temos o Amorfector Pen. O Amorfector Pen. O ritual Amorfector Pen, né? Ele é muito bom. Eu já fiz um vídeo só dele, explicando o quanto ele é bom. Só que ele tem um arquetip. Na verdade, ele tem dois arquetipos. Ele tem um Draco Serano. Ele tem os Amorfeis. E se você não sabia disso, pra você ver o nível, né? Então, mais uma vez. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Um dos meus rituais favoritos, de fato. Muito bom. Eu uso eles no Drayton, por exemplo. Só que como um arquetipo, meu irmão. Até no Forfã, você é ruim. Beleza? Então, desculpa, Amorfector Pen. Eu gosto muito de você, né? E aí, nós temos o Shino Bird. O Shino Bird. Ele tá aí. Até no Forfã, é ruim. O Barão, que é esse cara que tá aqui, é um ritual muito... É um ritual insano. Na época dele, hoje em dia, nem isso ele é. O deck de espírito tem muito bric. Ele não tem uma engine. Ele não tem nada. Ele recebeu supostos recentemente. Tem um campo. Tentou ganhar uma engine. Mas, ainda assim, não é bom. Eu vou botar você aqui até... Eu vou botar você como primeiro de até no Forfã é ruim, pra você subir no Forfã, caso alguém queira montar o Shino Bird. Hoje ele já tá avisado, né? E aí, nós temos o Silent Force. O Silent Force, não tem o que falar. Ele vai ser o mais competitivo de todos, né? Porque ele é o mais recente. E é assim que funciona. E o Guilherme é isso, né? Então, vamos lá. Decks que eu recomendo que você monte, caso você queira montar. Tem aqui o Silent Force, tem o Drytor, tem o Mikanku, tem o Libra Man. Se você quiser um pouquinho mais do discurso mais barato, nós temos o Novelis, o Dogmático, o Geski, o Megalit, e algumas variantes com o Herod, que sempre vale bom. E aqui nos Forfãzinhos, nós temos o Necroz, que ele é favorito da galera, apesar de ele não ser competitivo há muito tempo, o pessoal gosta. Mas o que? Chaos Mask, Vendred, Firefish, essas coisas aqui. Daqui pra baixo, meu querido, só se você quiser gastar dinheiro à toa, beleza? Então é isso, gente. O vídeo é esse. Feliz Ano Novo! E comenta aí qual o arquitipo que você quer que seja revivido, né? Num vídeo aqui do canal, né? Apoie o canal e até a próxima. E aí